Eu entrei na roda Eu entrei na roda Eu entrei na roda Dança, eu não sei como se dança Eu não sei dançar Namorei um garotinho Da escola militar E o danado do garoto Só queria me beijar A canoa virou Deixaram virar Foi por causa da velhinha Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Não vesse nadar Eu tirava a velhinha Lá do fundo do mar A canoa virou Deixaram virar Foi por causa da velhinha Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Não vesse nadar Eu tirava a velhinha Lá do fundo do mar Eu fui no Tororó Beber água e não achei Achei bela morena Que no Tororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Quem não dormir agora Dormirá de madrugada Ó mariazinha Ó mariazinha Ó mariazinha E que nessa roda o cicarapós Ó mariazinha Ó mariazinha E que nessa roda o cicarapós Sozinha eu não fico Nem dividar E tenho paulinho Para ser meu pai Eu entrei na roda Eu entrei na roda Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Já morei Uma garotinha Da escola militar E o danado Do garoto Só queria me deixar Eu entrei na roda Eu entrei na roda Eu não sei Eu não sei